Flamengo tenta tirar proveito em velocidade aqui pelo lado direito, cai para esse setor o Carlos Eduardo, ele encara a marcação do Dória, aí no Carlos Eduardo, ali no bico da grande área. Preferiu rodar essa bola lá pelo lado esquerdo com o André Santos dentro da área, ele conseguiu o giro, ajeitou, bateu no canto! Gol! GOOOOOOOL! Hernani! Na tabelinha dentro da área na marca de 13 minutos, o Flamengo rodou a bola, trabalhou a jogada, recebeu o Hernani, bateu de primeira sem dominar a bola no canto do Renan, 1 para o Flamengo, 0 para o Botafogo, Edinho! Rob, foi uma lição de como se deve envolver o adversário, bola de um toque rápido! A remessa lateral favorece o Botafogo ali com o Renato. Olha, roubos de bola até agora, foram 6 roubos de bola do Botafogo e 8 do Flamengo. Olha o Sidorff, fez o giro, bonito, escapou do Chicão, abre a jogar aqui, na esquerda, Júlio César, tentou o cruzamento, a bola voltou ali no Alex, Sidorff de novo, dentro da área, GG, arriscou, bateu com a perna esquerda! GOOOOOOOL! GOOOOOOOL! GG para o Botafogo! GOOOOOOOL! E empata o clássico no Maracanã, Edinho! Edinho, numa boa trama, do Sidorff descolou o GG, ele limpou o Wallace e bateu no canto! Sem chance para o Felipe, tudo igual, Edinho! Isso aí, o Botafogo vinha jogando bem, com a maior posse de bola, agora o Bia já infiltrou muito bem e o passe excelente do Sidorff, mesmo caindo, deu o passe! O Botafogo chega na esquerda ali com o Sidorff, a ultrapassagem do Júlio César, Sidorff levou para o meio, botou na área, Henrique amorteceu essa bola de novo para o Júlio César, Léo Moura está na marcação, bola para o Sidorff, Paulinho encara a marcação, a bola volta de novo com o GG, no bico da área ele olhou para fazer o cruzamento, foi passando, veio o toque! GOOOOOOOL! É do Botafogo! Rafael Marques faz o gol da virada Alvinegra no Maracanã! É festa Alvinegra no Maracanã! Dois para o Botafogo! Um para o Flamengo, Edinho! O Flamengo relaxou na marcação, ficou vendo só o Botafogo jogar, teve esse cruzamento, Rafael Marques veio de trás, esticou a perna, o jogador alto, com a perna muito longa, esticou na frente do zagueiro do Flamengo e empurrou para dentro do gol, sem chance para o goleiro do Flamengo, Felipe. E aí